Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, como ele está tudo bem, graças a Deus Bom, o vídeo de hoje vai ser um vlogzão Só lembrando pra vocês que é um passeio escolar, tá bom? E é sobre livros, essas coisas assim, a gente recebeu 80 reais da escola mesmo Do estado, né? No caso, também não sei Mas a gente recebeu 80 reais pra comprar de livro E eu comprei 3 livros, tá? Toda a minha escola vai ir, tá bom? Tipo assim, pessoal da manhã, da tarde, da noite E a gente vai pro centro do Rio Eu vou ver direitinho o nome pra vocês E vou colocar aí na frente o lugar que a gente vai, tá bom? Aqui eu ainda estava com tanto sono que eu nem tinha como falar com vocês Mas eu já tinha tomado meu banho, né? Estava acordando ali pra vida, né? Pra começar o vídeo Gente, eu vou com essa calça aqui, ó Pro passeio Da minha irmã A Bafa A Bafa E o uniforme, né? Porque tem que ir de uniforme Vou saber que a gente é estudante, entendeu? Essa jaqueta Porque aqui tá tão frio Que eu acho que eu tô falando Tô tremendo Nem sei como é que tá saindo minha voz Mas enfim Essa jaqueta que ela é toda rasgada aqui, né? Que é o estilo dela Estilo de milhões E é isso Vou vestir aqui pra vocês verem como é que vai ficar Gente, olha só como é que ficou A blusa ficou assim Eu coloquei aqui pra dentro Pra dar uma diferenciada, né? Porque não aguento ter que essa blusa escorta Essa coisa assim Então é isso A calça ficou assim, ó Tudo Foi isso É, não coloquei o tênis ainda Mas eu vou colocar Esse ali da Adidas mesmo, normal E também coloquei esse relógio É, já tava com esse Como que se chama isso aqui? Anel E coloquei essa pulseira E esse brinquinho aqui, gente Essa argola E é o que temos Vou fazer maquiagem ainda Olha só como é que tá meu rosto Passei até um hidratante agora Mas eu vou primeiro tomar café E depois escovar o dente de novo Pra fazer a maquiagem, entendeu? Aí eu já mostro tudo pra vocês Quando tiver pronto Porque isso aqui vai ser o vlog O foco não é eu, né? Mas tem que ter uma intro Aquele negócio Então tem que me aparecer, gente É isso, galerinha Partiu, partiu Animada pra esse passeio, gente Nem dá pra ver a maquiagem direito, gente A maquiagem que eu fiz, ó Mas eu só fiz uma sobrancelha mesmo Passei um pozinho Um corretivo E temos, né, galerinha? Já peguei a Rafaela Aquelas e eu peguei, né? A gente sempre se encontra, né? A gente tá indo juntos pra escola agora E é isso Ela vai mostrar o look dela Vai Essa blusa que eu nunca usei na minha vida É, gente Ela vai com outro uniforme A calça de sempre Ó, o tênis E mochila Que eu não usei também na escola Pra ir diferente, né? E a blusinha que eu peguei pra estar A blusinha A blusinha não A blusinha Que eu peguei pra estar A blusinha E é isso É isso O meu look eu já mostrei pra eles Então tá tudo certo, gente A tropinha já tá como Colômbando pulseirinha Todo mundo aqui Vai todo mundo aparecer no canal Sem direitos autores É isso O cartãozinho de milhões, né? É isso, né? É isso Gente, escola chata Mandem oi É, tô fazendo vlog Manda oi pro meu vlog Manda oi pra ele Tinha visto não É sobre isso Manda oi Hello, baby É sobre, gente Estamos esperando o ônibus Não, o ônibus tá ali, na verdade Não sei o que a gente tá esperando Mas tá esperando alguma coisa Tá todo mundo aqui Yeah Estamos saindo agora No ônibus O Rodrigo tá matando o ônibus Acho que eu morro aqui agora Mas tudo bem Toda que cê tá no farrafinho, né? Olha o tanto de ônibus que vai ali, ó São cinco, cinco, né? Cinco ônibus Olha, gente Todos esses daqui são os ônibus Nem dá pra pedir nada pra mim Mas é isso Todo mundo aqui Graças a Deus Tinha até carregador no ônibus, né, gente? Graças a Deus E o como já tava começando a carregando Aproveitando Vou dormir muito agora, gente Aqui, abaixei essa cadeira Não esquece, olha só Eu só tô A Rafa e ele vai Ficou muito ontem comendo E eu dormindo Já tomei meu Dramin, entendeu? Porque eu quero dormir Muito, muito, muito E é só Aqui, embaixo tem um negócio, ó Sei lá Que você coloca as pernas Meu celular carregando O celular tá carregando aqui, ó Ih, tá tudo bem Uhul Vou até colocar meu óculos assim Pra ninguém ficar olhando Como é que eu tô dormindo Partiu Tava passando meu gloss Bem pleno, né Porque a gente já estava perto de chegar Então já tava me arrumando ali Pra quando a gente descer Descer bem linda Saindo do ônibus A galera toda Chegamos, chegamos Muita coisa, muita coisa Estamos chegando, gente Olha só, eu tô assento Pessoal, eu tô com volta Além de tudo, né, gente Aqui, ó Não sei o que é isso Se eu não quero ir Porque, meu Deus Rafael, que vai ir sair? Dúvida? Ai, eu tô vendo o presidente Ai, eu tô gravando o vlog Eu sabia, eu queria presença Ah, tu ganhou essa pele, a Jorginha? Já fiz uns 50 fotos já E tá tudo certo Gente, olha só Cada livro é 40 reais Quem tem medo do que tem menino? Ai, eu não gosto nem muito de ler, né Mas eu tô me amostratou Pelo amor de Deus Nossa, esse aqui é o filme rosa Gente, eu vou levar esse daqui, ó Esse aqui, 360 dias de sucesso Que, assim, tudo pra minha carreira, né Então, ó, segura aqui Esse aqui E esse, gente Socorro, meu vídeo bombou na internet Eu amei Eu tô apassionada nesse aqui Já quero ler Esse eu tô com vontade de ler Olha só Maravilhoso Tomara que o meu vídeo bombou logo na internet Eu não aguento mais Vou fazer a capa do vídeo Aqui é muito bonito, cara Olha só Muito lindo A gente já comprou os livros E agora estamos indo Sentamos aqui agora Muita gente aqui E eu tô no passeio de livro, né Eu nem sei se eu falei pra vocês O que que era no início do vídeo Mas na introdução eu devo ter falado Nem lembro também Mas eu sei que eu tô com uma fome aqui Eu trouxe alguns biscoitos Eu vou comer agora E eu tô gravando na frente de todo mundo E não tô nem aí Hoje eu tô com poucas ideias, hein Já vou fazer um tripé aqui, né Vou fazer uma rica Vou fazer a boa Então segura assim Tripés são... Tomei um fandangos Tá meio ruim esse tripé que tu tá fazendo aí Vai comprar um pastel Vai lá É ali, gente O pastel Eu acho que tá 12 reais Eu achei até barato, né Mas a Rafaelle falou que é caro 12 reais É porque eu não tenho muita noção de dinheiro assim Mas eu acho que é mesmo Lá na gente é quanto? Lá no Piranela Aquele grandão Fim 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 E aquele outro grandão é quanto? Eu acho que é oito sem... Oito sem... Isso aqui é caldo de cana? Sim Caldo de cana, gente A volta é isso, gente Nós estamos voltando Triste demais, né? Meu pinto vai ficar aí, gente Mas já tudo bem Eu quero perturbar o solto Todo mundo fechou as cortinas, né? E é isso É, eu quero perturbar o solto Pô, como é que é uma música? Sérgio Olê, olê, olê Ai, eu acho que tem um boeiro aqui Eu gosto das leões Eu vou dormir muito Não gosto das leões Não gosto das leões Doce Então quem foi? Fim Você não quer gravar Na hora que eu vou gravar Na hora que eu vou roubou pão Na casa do João Tu sim Eu não Só quem foi? Eu vou ver, amiga É só pra dizer que tem É só pra gravar É merda Tá bom Chegou em Piranemo, gente Chegou em Piranemo Chegou em Piranemo Chegou em Piranemo iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuัiu como eu posso me perder? ai ai, porra daqui ai a porta de chora o roupa caramba também ai ai ai, professor ai ai, meu cabelo meu barriga tá doente ai 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 vai todo pro vlog, tá? ai gente, namorando ai, meu barriga tá doente ai, gente, estamos chegando já, graças a Deus, porque eu não aguento mais só a Rafa está lá Meu Deus, canta a música, me ajuda, por favor. Chegamos, graças a Deus, vem chegar. Glória a Deus, graças a Deus. Olha lá gente, olha lá. Esse gostoso aí, gente. Olha lá o Jean, sai. O Jean vai tomar a divertência. Vai ser esposo da escola, esposo da escola. Saindo, graças a Deus, meu Deus. Meu Senhor. Ai, que preguiça. Voltando pra casa, deu tudo certo, passeiozinho ok. Puxura não sai não, tá desgraça? Essa é a desgraça. Vou tentar tirar a minha também agora. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar muito, muito like. Se inscrever no canal e comentar ideias de vídeos. E um beijão, até o próximo vídeo.